Mudando de assunto agora, o final de semana foi bastante agitado no Pontal do Ipiranga. O Will Souza conversou com uma atração nacional. Trata-se de Pierre Onassis, ex-integrante da banda Holodum. E é isso aí, o Pontal do Ipiranga continua sendo o balneário mais agitado de Linhares. E eu estou aqui com a atração nacional Pierre Onassis, que está comigo aqui. Ele que já tem passagem pelo Odum, vai trazer muita chefe pra gente. Pierre, primeira vez em Pontal do Ipiranga, aqui em Linhares. Qual a sua expectativa pra cá? Primeiro, agradecer o convite da prefeitura, o Bruno, ao Rock Chile. Pra mim é uma honra trazer um pouco da musicalidade baiana e brasileira. Porque tem Holodum, imagina aí, Requebra, 30 anos. Requebra, 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 assim, pode falar. Juliana, a Juliana não quer sambar. Sama Juliana, sama. E o Viximainha, né? Afrodisíaco. Viximainha. Ó, neguinha. E passeando pelo carnaval. Pierre, aproveitar pra... Qual a sua primeira impressão que você está tendo aqui da praia, do balneário? Você que veio da Bahia, então está acostumado com praia, né? O que você achou de Pontal do Ipiranga e Linhares em si? Ó, eu estou conhecendo agora, né? Mas eu já tenho referência desse lugar como um verão maravilhoso. A festa acontece aqui. Nesse momento as pessoas começam a enxergar mais. Enfim, estou em casa, porque tem sol, tem praia e tem trio elétrico. Então já podemos convidar você pra outros verões aqui, né? Por favor, me traga, porque é sempre uma honra sair de Salvador e ser contemplado com um convite como esse. Fazer parte de uma festa de tamanha importância. É isso aí, o verão segue agitado. Esse é o Pierre aí, que faz a alegria da galera nesse sabadão, tá? E o verão continua, a gente na cobertura, assim. E terminando com música, né? Amanhã, ó, neguinha. Cata comigo, Will. Tudo é tão bom. Oi, ô, manhã. Ei, ó, neguinha. Sim, tudo é tempo. Eu devolvo pra você aí, meu amigo. Pois é, nem a chuva acabou com a animação dos foliões deste último sábado.